Música Sem as princesas no perto, discreta a postura é de se admirar Não é crendo, se modesto, mas sempre que eu tô, ela chega mais perto e vem Nessas eu sou observa, ela sensualizando, me provocando Interessante, vou dar uma atenção, é isso, chama ela meu mano Quando eu vou, ela dança, ela é top, sim, come, 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 curte a vibe Tá tranquila, nós tá em família, chama as amiga, fica à vontade Se ela for ver o status, no caso, tu parou das notas de série Tá tranquilo, porque nós já te desmolamos de a pé também Nós tira a onigal, deixa o clima legal, e curte o baile E o filme é no final da noite, ela dança sensual Mas o brother passa mal, eita menina, a doida é que é duro Música Sem as princesas no perto, discreta a postura é de se admirar Querendo ser modesto, mas sempre que eu tô, ela chega mais perto e vem Nessas eu sou observa, ela sensualizando, me provocando Interessante, vou dar uma atenção, é isso, chama ela meu mano Não tem favor, ela dança, ela é top, se coloca o doce Curte a vibe, não é tranquila, mas tá em família Chama as amigas, fica à vontade Estou vendo o status, por causa do carro, das nota de 100 Tá tranquilo porque nós ativinhamos de pé também Mas tira onda e tal, e deixa o clima legal E curte o baile, e o resumo é no final da noite Ela dança sensual, mas pode passar mal Mas tira onda e tal, e deixa o clima legal E curte o baile, e o resumo é no final da noite Ela dança sensual, mas pode passar mal Eita menina, a doida é o resumo Pra todas as meninas loucas, essa é a vibe Vamos que vamos que é o rock, moleque Abrele nele Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que tu vai ver